Eu confesso, já estou cansado de ser enganado com tanto cinismo Não sou parte integrante do crime, e o próprio regime nos leva ao abismo Se alcançamos as margens do incerto, foram os decretos da incompetência Estamos no ar através da TVCBH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética E também via internet, hoje, para refletir com você sobre os direitos dos carroceiros e carroceiras E também sobre os direitos dos cavalos e das éguas Direitos de serem bem cuidados Em contexto de agravamento da pandemia do novo coronavírus Injustamente, covardemente Dia 15 de dezembro, último agora de 2020 Um projeto de lei, o PL 142 de 2017 Que insistia há quatro anos em criminalizar o modo de vida dos carroceiros e das carroceiras Na cidade de Belo Horizonte Foi aprovado em segundo turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte Por 24 vereadores dos 41 existentes na Câmara Municipal de Belo Horizonte Apunhalaram pelas costas cerca de 10 mil famílias de carroceiros e carroceiras de Belo Horizonte e região metropolitana É óbvio que esse projeto se ancora em racismo estrutural Algo execrável e corolário de relações sociais escravocratas Assim como o sedentarismo nos adoece Adoece também os cavalos e éguas Trabalhar de forma ética e justa no ofício de carroceiro Carroceira faz bem Tanto para os carroceiros, para as carroceiras e suas famílias Quanto para os cavalos e éguas Além disso, os carroceiros e carroceiras da capital mineira Já se autodeclararam Como povo e comunidade tradicional Com modos de vida próprios E cujo direito está garantido pela Convenção 169 da OIT Organização Internacional do Trabalho da ONU Da qual o Brasil é signatário A autodeclaração é o suficiente juridicamente para garantir os direitos assegurados pela Convenção 169 da OIT Além disso, o Decreto 6040 de 2007 E a Lei 21.147 de 2014 Que criaram, respectivamente, as políticas nacional e estadual De povos e comunidades tradicionais Também garantem o direito dos carroceiros e carroceiras A manter seu modo de vida Assim, qualquer tipo de ação Seja do setor público ou privado Que comprometa o modo de vida dos carroceiros e carroceiras Caracteriza uma clara violação A Convenção 169 da OIT Violação à Constituição Federal E as leis citadas acima Desta forma, os carroceiros e carroceiras Repudiam com veemência A aprovação desse projeto de lei 142 E exigem, ao contrário, que o prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte Vete esse injusto e covarde projeto de lei aprovado Ao contrário, os carroceiros e carroceiras exigem da Câmara Municipal e da Prefeitura Que garantam os direitos humanos e animais De todo o povo carroceiro Porque esse projeto de lei aprovado Ele é perverso, covarde, cruel, inconstitucional, injusto Os carroceiros e carroceiras de Belo Horizonte e região metropolitana Exigem a criação de leis que garantam as condições de vida De todo o povo carroceiro de BH e região metropolitana E também garantam os cuidados com os animais É assim que é o justo Se há algo que o projeto de lei 142 Covardemente aprovado não faz É garantir o respeito aos direitos dos cavalos e éguas E ainda viola de forma cruel os direitos humanos básicos Viola o direito à livre expressão da diversidade cultural E viola o direito ao trabalho Já que o trabalho com os cavalos e éguas É a única fonte de renda para 10 mil famílias Em Belo Horizonte e região metropolitana Há carroceiros que estão há 40, 50 anos Na lida com as carroças Muitos herdaram os saberes de seus pais, tios, avós Outros aprenderam com amigos E pela pouca escolaridade Poucos teriam condições de tirar carteira para dirigir motos E não teriam também condições econômicas para comprar moto Pagar seguro, IPVA e garantir a manutenção Por que não pensar em aprovar lei para reduzir em 50% a tração motorizada em Belo Horizonte? Até quando vai continuar enchendo a cidade de motores, de poluição e gerando cada vez mais caos no trânsito? Ao propor a substituição das carroças por motos adaptadas O projeto de lei 142 aprovado Trata de forma equivocada os cavalos e éguas Como meros objetos substituíveis Os setores do movimento de defesa dos direitos animais Que apoiam esse projeto fascista e etnocêntrico Sempre alegam que os cavalos e éguas animais São escravizados pelos carroceiros e carroceiras Mentira! Intencionalmente, promovendo sensacionalismo Divulgam em várias capitais As mesmas fotos Sem data e sem localização Fotos sem identidade Como o lugar social condiciona o olhar epistemológico Quem não convive com os carroceiros e carroceiras De longe e do alto do seu lugar social Que não é o lugar social da classe trabalhadora Mesmo tendo boas intenções Se equivoca redondamente Sabemos que de boas intenções A estrada para o inferno está pavimentada Triste quem ignora a pedagogia da libertação de Paulo Freire Que diz que jamais Quem está longe e fora da realidade Pode apresentar solução correta Para os problemas dos oprimidos Se os carroceiros e carroceiras São quem tem experiência e saberes Frutos da vivência cotidiana E por isso capazes de propor soluções Para a superação dos problemas Existentes no meio deles Eles é que tem autoridade para fazer isso O poder público Executivo, legislativo, judiciário Precisa ouvir os carroceiros e carroceiras Para que um projeto de lei realmente justo E que respeite os direitos dos carroceiros e carroceiras Seja elaborado e aprovado Não esse projeto fascista aprovado aí Que precisa ser vetado pelo prefeito de Belo Horizonte, Calil Atenção, Calil Se você de fato governa para quem precisa As 10 mil famílias de carroceiros precisam Vete esse projeto de lei 142 Aprovado covardemente na Câmara O veto é o justo Os carroceiros e carroceiras organizados Se regem por um decálogo 10 mandamentos Dos carroceiros e carroceiras Cavalos, éguas, burros São sujeitos de direitos Parte de famílias e comunidades Tem nome, temperamento, personalidade O fato de carroceiros e carroceiras E cavalos e éguas Se dedicarem a um trabalho de grande esforço físico Certamente é interpretado Por esses pretensos defensores dos direitos animais Em sua maioria brancos E de classe média Pequena burguesia Como algo degradante Afinal, a elite sempre tratou os trabalhos braçais Como atividades de terceira categoria Destinados a suas empregadas Pedreiros, porteiros Entre outros Ao fim e ao cabo Descendentes de seus parentes Que foram escravizados do século XIX Hipócrita Tire primeiro a trave do seu olho Antes de apontar o cisco no olho Do seu irmão, da sua irmã Alerta o Evangelho de Jesus Cristo Em Mateus capítulo 7, versículo 5 Atenção, esquerda cirandeira Cuidado com as pautas identitárias Para se eleger Que ignoram o recorte de classe Em jogo na luta dos carroceiros e carroceiras Via de regra São aliados da classe dominante Que insistem em pisotear Em um povo e comunidade tradicional Que tanto bem tem feito ao povo brasileiro Os carroceiros e carroceiras A guerra contra os carroceiros e carroceiras É só mais uma página da guerra contra os pobres Mais uma trincheira do capitalismo Que urbaniza e uniformiza tudo Para dominar e lucrar Que tem horizonte tenebroso Apagar qualquer traço de vida camponesa Na metrópole Não pode apagar Mas expropriado e expulso do campo Os camponeses e camponesas Resistem há 520 anos E resistiremos sempre Pois sabemos que é nosso único modo de viver Por isso Seguiremos de cabeça erguida Na luta por todos os direitos Dos carroceiros e carroceiras Carroceiros e carroceiras Carroceiros e carroceiras de todo o Brasil Univos Pois o rolo compressor De aliados dos capitalistas Está atropelando E buscando Asfixiar Todos os pobres É isso aí Que a luz e a força divina Que a luz Dos nossos ancestrais A luz dos mártires E de todos os lutadores da história Continue nos guiando Na luta Por todos os direitos Por tudo o que é justo Os camuflados de samaritanos Nos estão levando A fatalidade Ignorando o local Sua fome Tirando do homem A prioridade O operário do lucro é expoente E a parte excedente Não lhe é revertida Se aderirmos Aos jogos políticos Seremos síndicos Da massa falida Não aborde Os teus ideais No ventre da covardia A luta empunha A luta empunhando A verdade Que a liberdade Não é utopia Não é utopia A luta espuma A luta A luta Não é utopia A luta